Prefeito, com relação ao Partido dos Trabalhadores, que inclusive tem indicação de cargos comissionados e dois secretários na sua gestão, eles dizem também de que não votarão em Aguinaldo. O PT vai sofrer algum tipo de retaliação ou o Zé Aldemir vai entender? Olha, eu sou democrata por essência. Quando eu fui eleito pelo povo de Calhazeiras, a minha equipe de candidatos a vereadores somaram 8.800 votos. Eu tirei 17.000 votos, uma diferença de 11.000 votos da soma dos votos dos vereadores. Os vereadores da oposição somaram 23.000 votos e ninguém impediu do povo de Calhazeiras me eleger soberanamente a prefeito de Calhazeiras. Então, se os secretários Zé Maria e Laureci não votarem em Aguinaldo, não vão sofrer retaliação? Não, não tem nenhum problema. Nossa, Laureci Penafort é uma grande mulher e uma extraordinária secretária. Zé Maria não faz outra diferença.